Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa Desce em cima e você gosta Quando eu desce me acabo Quando eu fico de quatro De quatro De quatro De quatro Que bobatão, bobatão grandão Que bobatão, bobatão grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão grandão Quando eu fico de costa Desce em cima e você gosta Quando eu desce em cima e acabo Quando eu fico de costa Rá de quatro, rá de quatro, rá de quatro Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa Desce em cima e você gosta Quando eu desce em cima e acabo Quando eu fico de quatro, rá de quatro Tu gosta ou não gosta? Tchau! 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 Quando eu fico de gosta Desce em cima e você gosta Quando eu desce em mim Acabo quando eu fico de Eu fico de fico de fico de Eu fico de fico de fico de